O que sugere para mim? O que você me sugere? Omelete. Eu sou especialista em omelete. Então eu vou pedir omelete, vou pedir um contra-filé. Tem feijão? Tem feijão. Acompanha fritas. Você vai notar, vai se lembrar? Vou lembrar sim. Vamos ver. Leine. Oi. Ele quer uma batata completa, omelete. Ele adora omelete. Fica esperto aí. Um contra-filé, deixa eu só fazer uma pergunta para ele. Jacan, com licença. O senhor o contra-filé é o ponto, mal passado? O ponto. Ao ponto. Olha aqui, gente. Eu sei que estou no boteque, mas tem mais olho de fono que dentro. Entendeu? Com licença. Obrigado. O Itamar não gosta muito da minha presença aqui. Água. Sim, senhor. Minha salada. Tem uma salada chamada salada do padre também? Tem. Eu vi agora. Tem. Pode fazer para mim? Com contra-filé ou filé de frango? Não, contra-filé já pedi. Sim, é que tem direito aqui, ó. Ó, salada do padre. Acompanha contra-filé ou filé de frango. Faz com uma omelete isso aí. Entendeu? Eu só pedi omelete também. Tô vendo? Tô vendo duas? Não, eu quero só que você me faça a salada do padre com a omelete e o contra-filé do lado, tá bom? É bem confusão esse negócio de cardápio. Já logo de cara, Itamar se confunde com o pedido do chefe. Ele não entendeu que Jacquin queria só a salada, sem o acompanhamento que estava no cardápio. Ele quer uma salada do padre com a omelete. Ele adora omelete. Então são dois omeletes? Branca, não é solução. Um omelete normal, arroz, sejão, fritas, salada. E agora? E o contra-filé normal, eu marquei para você lá. E agora eu tô pedindo uma salada do padre. Padre com mais omelete. Então pode bater em algum omelete já, que daí a gente manda como salada do padre. A salada normal. Nem menos, nem mais. Sabe normal, tá tranquilo. Sabe de boteco mesmo. Eu não quero botar essas dicas, que ruim. Ele vai reclamar. Não pode fazer nada. O omelete não faz certo. Por quê? Porque ele mete pânico. Esse daqui que é? Salada do padre. Vou botar aqui. Omelete. Queijo e tomate. Tá queimado, não? Não. Acabou, eu vim pra dar qualidade da comida. Pimenta aí. Fica lindo. Horroroso. Como? É horrível isso aqui. Dá pra mim pra comer? Você dá risada? Foi bem maldoso comigo. Uma das meninas lá da cozinha, eu paguei o pato. É muito queimado. É muito salgado. Uma pena. Porque o ovo é de qualidade. O queijo não tá ruim. O preso não tá ruim. O que presta aqui é só o ovo e o queijo. Aí eu logo pensei. Ó, então não presta nada, né? Foi só batir o ovo, coloquei o queijo e o restante. Quando eu falo pra vocês, vocês já acham que eu sou chato pra c****, né? Tá crua? Isso aqui é cru? Aí eu falo pra vocês antes e você faz essa cara aí. Mas o cliente pede bem negoçado, né? É, bem negoçado, mas não passado, né? Começa a demorar um pouco. Tem a batata completa também. É, mas tô fazendo o bacon no micro-ondas pra ficar crocante. Com licença. Peguei que aí. É batata completa. Queijo ralado, cheddar e bacon. O que é isso? O que é isso que negócio? Cheddar. Laranja desse, né? É. Cheddar é o que? Marrom? Meu Deus! Esse cheddar horroroso! Eu peço. Eita, dá pra trazer o cheddar melhor? Que isso é muito ruim. Você vende esse negócio, não? Claro que eu vendo. Gosto de bacon? Gosto. Pede. Como aí. Isso é bom. Tem que apurar. A barata frita não é dourada. Ela é tudo amassada, congelada. Esse moio é horrível. Esse bacon é duro, amargo, velho. Não. O bacon tá muito bom. Esse aqui passou no micro-ondas. O bacon e o cheddar. Então dá pra ver. Olha aí, vai lá. Horrível. Se quiser multarizado aqui, ó. Eu não. Horroroso passar no micro-ondas, é verdade? Mas nem o beijinho ele gostou? Ele achou horrível também. Bicha f***. O Itamar, a cabeça duro. Realmente ele quer provar que ele é bom, que a comida da esposa gostou. Mas no fundo, ele consegue saber que isso aqui é ruim. O que é o feijão? Tem que colocar um pouco menos, né, amigo? Ah, vem mais um omelete. Vou arrumar o omelete. Feijãozinho. Não é porque ele já fez o outro. Porque você pediu outro omelete. Não. Pediu, ó. A salada do padre tem direito a um acompanhamento. Mas eu falei que eu quero só a salada sem acompanhamento, que você já tá pedindo omelete. Quando eu tirei, você já viu um cara comer as duas omeletes? Porque eu lembro de não. Eu também. Posso ver agora. Mas pergunte, você pode desistir com os clientes, não? Ah, se for na base da brutalidade, eu não vou ser agressivo, mas também, né? Eu não fui agressivo com você. Só te avisei que eu não pedi dois omeletes. Mas você só pediu dois omeletes. Então, mas você tá comando. Agora, o feijão, o arroz, a frita, é para acompanhar o quê? O contra-filé? Para acompanhar o omelete. É o contra-filé. O contra-filé tá saindo. Vai sair mais feijão, mais arroz, mais batata, com o contra-filé? Você vai querer? Não acho que não, mas depende do jeito que você faz. Eu espero tudo. Porque o que eu pedi com o contra-filé, é o arroz, é o feijão. Esse aqui você me falou que vem com a salada do padre. Aqui. Você só pediu antes o omelete. Tá, eu vou trazer só a guarnição de contra. Mas não, porque é o contra. Tá. Porque é a carne. Ei. Quem foi? Não é para mandar arroz e feijão, não, que ele tá virado o giraia lá. Uma gente que trata o cliente desse jeito, o cara não vota nunca. Nunca. Não gostou de nada, nada, nada? Não sei ainda do feijão. Isso só briga. Se ele não gostar do feijão, ele não vai gostar de nada, do salado padre. Vamos ver se o feijão tá bom. Já pôr o feijão, tá bom. Não tem um prato menor. O que é isso? Aparece que eu estou comendo dentro do cinzeiro. Agora eu concordo. Você concorda comigo, senhor do contra? Sim, concordo. Eu achei que ele ia colocar no prato grande pra comer junto com o arroz, o feijão. Como a maioria das pessoas fazem, né? Mas ele é todo chique. Primeiro vai a carne, depois aquilo. Qual a palavra do chefe? O que eu pedi. O ponto. E que eu não gosto de comer dentro do suprado de café. Meu, o cara vai provar um contra-filé. Vocês me mandam na p*** num prato desse tamanho. Cheio de gordura ainda, né? P***, meu. É o cara que tá lá. Vai preparar lá, senhor. Tá preparado? Vai preparar. Eu vou preparar. Pode falar uma coisa. Isso aqui é sem salha, não tem gato nenhum. Isso aqui também, não ficou tirado, não tem gato nenhum. Mas o feijão é bom. Não, não vale. Não gosto de nada? Eu que poderia falar milagre. Tem uma coisa boa. Eu sou o cliente. Já tenho espreendido. Sou o cliente. Tá bem mal passado, hein? Se tratando dele, vamos ver. Mudou. Mas não é do lado. Dá pra sentir que você não quer que eu fique. Tô tentando te ajudar. Você não quer ouvir a verdade? O que você quer que eu fale? Que bom, que maravilhoso? Não. Que extraordinário? Que não quer comer tão bem na minha vida? Não, não quero que eu fale. O que tem o problema é você, não? Você acha que isso aqui é bom? O ponto não é certo, mas precisa mais do lado. Entendeu? Passar pra elas. É. É que você acha que é fácil passar lá. Fala, fala, ninguém escuta. Ela não escuta? Escuta, mas não absorve. Ela não quer mudar? Ela disse que quer, né? Mas não vejo também. Mas é ela que me chamou. É, ela chamou. Porque ela acha que você vai ser o deus na vida dela. Vai salvar tudo. Para você, o que você acha? Eu acho que é possível, mas eu acho que você seja também o okongu lá. Ó, Deus existe, tá aqui jacando. Mas eu nunca falei que sou deus também, não é? Sim, é que a minha mulher acha que você seria o deus dela. Ah, ele vai dar um jeito no restaurante. Tem ciúme? Tem ciúme de mim? De você? Jamais. Não? Dois gordinhos feinhos desse aqui, não tem ciúmes? Ah, ele não é bonito. Ele não é. Eu sou feinho, mas ele também não é bonito. Você é completamente desligante comigo. Eu não falei que você é mais vestido com a barba feia. Mas eu não falei que você é mal no estilo. Você acabou de falar que eu sou o gordinho feio. Feinho, rosto feio. Você é muito desligante comigo. Você é muito mal educado comigo. Você acha que eu mereço ser tratado desse jeito assim? Não, Jacão, se você pergunta para mim, você quer que eu minta? Estou aqui para te ajudar. Agora eu vou ver, eu quero conhecer a família. Estou aqui para te ajudar.